Você com certeza conhece João e Maria, mas você sabe de onde veio essa história? E por que surgiu essa história? Tem todo um contexto histórico por trás. Inclusive hoje em dia tem filmes como esse, que foram aí se modernizando e trazendo uma temática meio diferente, que você não faz realmente ideia do que tá por trás. A história de João e Maria não surgiu inicialmente dos irmãos Green, e sim de um grupo de contos durante A Grande Fome, que foi de 1315 a 1371. Naquela época a Europa sofreu uma terrível crise por conta de uma atividade vulcânica no sudeste da Ásia. Daí provocou quedas drásticas na colheita. E essa crise afetou cerca de 30 milhões de pessoas, matando cerca de 25% da população de algumas regiões. Então o que acontecia? Os mais velhos voluntariamente passavam fome pra que os mais jovens pudessem ter algo pra comer. E outras famílias chegavam a matar os próprios filhos pra não ter uma boca ali pra alimentar. Além disso, existem vários episódios de canibalismo na época. E foi justamente nesse período de desespero que surgiu a história de João e Maria, onde o conto é bem mais macabro do que parece.